Olá, internautas, vocês que acompanham a TV O Dia, perceberam que ano passado a gente acompanhou a escola de empresários, a primeira turma da escola de empresários, entrevistando consultores da consultoria Gomes de Matos de Fortaleza. Foi tão sucesso a primeira turma que já se inicia a segunda edição. E quem vai dar detalhes aqui para a gente é a consultora e palestrante Renata Lourdes. Renata, sempre um prazer conversar com você, tenho energia, tenho muita informação bacana que vem de você. Bem-vindo aos estúdios do Sistema O Dia de Comunicação. O que você tem a me dizer da primeira edição da escola de empresários, que foi tão sucesso que vai ser realizada uma outra? Excelente, gratidão pelo convite, por essa parceria, não é? Zan, a nossa primeira turma foi muito extraordinária. Nós tivemos aí uma turma com empresários de sucesso, empresários realmente que aproveitaram em cada módulo as ferramentas, as técnicas, a atualização de cada um dos consultores com os temas em que eles têm expertise de área em si. E aí tiveram a oportunidade de crescer muito, de poder aproveitar e ao mesmo tempo se atualizar para poder renovar esse compromisso de elevar a empresa a quem eles se dedicam a patamares cada vez maiores. Essa é a nossa proposta. Certo. A parceria com a Gomes de Matos, ela continua? A cearense? Isso, nós estamos exatamente a realizar a segunda turma, com parceria com a Gomes de Matos, que é a maior consultoria do Norte e Nordeste, terceiro ano consecutivo referência em premiações voltadas para consultoria e reconhecimento na área. E, além do mais, nós temos todo esse portfólio de uma empresa que toca 50 projetos de consultoria ao mesmo tempo, tem uma atuação em todo o Nordeste e a nossa turma de Teresina é a 15ª turma da escola de empresários. Então, é uma grande satisfação poder fazer parte dessa trajetória também da Gomes de Matos nesse sentido. Como é que vai ser essa segunda turma? Algo mudou ou vocês vão repetir a programação, o cronograma da primeira? Bem, a nossa programação, ela continua em nove módulos, mas como nós somos profissionais atuais, em cada módulo a gente tem aquele redesenho, o instrutor ele adequa para a realidade da turma, para a linguagem da turma. Então, o conjunto de ferramentas, de técnicas permanece, os instrutores continuam com o comprometimento e a gente destaca esses nove módulos alternados de 15 em 15 dias. Renata, desses módulos, você como parceira dos consultores que vieram, dos palestrantes, você percebeu que algum merece uma atenção especial para o nosso mercado aqui em Teresina? Essa é uma pergunta difícil, né, Zan? Mas eu quero dizer para você que no módulo de gestão de pessoas, nós que somos apaixonados pela área de RH, a gente teve a oportunidade de gostar muito, até porque a gente também fez a escola de empresários, né? E quero dizer para você que essa é uma perspectiva pessoal, mas que todos os módulos foram bem significativos. Um outro módulo que eu posso destacar também foi o de governança corporativa, de sucessão familiar, porque pouco se fala ou poucos gestores têm essas informações sobre como melhor gerir uma empresa familiar, como trabalhar a sucessão, né? Além disso, o módulo de gestão financeira também foi muito impactante, porque muitas empresas ainda confundem essa relação das contas pessoais com as contas da empresa, não é? E essa perspectiva da gestão em si, da rotina financeira da empresa é fundamental, que às vezes a gente foca no segmento que a gente ama, gosta, mas esquece de trabalhar essas técnicas também para outras áreas da empresa. Então, na área financeira foi também um módulo bastante significativo, nós tivemos também um módulo muito impactante, que foi o de gestão do destino, onde o nosso consultor Francinho do Cora falou sobre como se perceber nesse curto, médio e longo prazo, como o gestor precisa se enxergar tanto no seu posicionamento pessoal quanto empresarial. Então, foi também bastante interessante. Por que é importante para o empresário participar de um curso como Escola de Empresários? Bem, a Escola de Empresários é uma grande oportunidade de qualificação profissional, de atualização e aquisição de novas ferramentas e técnicas. Eu costumo dizer que muitas vezes nossos clientes, gestores, empreendedores, eles se sentem muito solitários. Tem que sobreviver ao mercado, dar conta de clientes, de processos, de projetos, de novos mercados. Então, com essa atualização, você se mune de ferramentas para que você possa levar a sua organização a patamares cada vez superiores. Renata, agora, volta agora aqui para o jornal. No dia do aniversário do jornal, 67 anos, eu tive o prazer de ouvir uma palestra sua e eu fiquei impressionado com essa troca de positividade. Como é que é você trazer essa força para melhorar o potencial das pessoas? Perfeito. Isso é muito significativo para mim, não é, Zan? Porque eu consigo dizer para você que eu tenho exatamente muito claro qual é a minha missão profissional de vida. meu propósito é exatamente elevar pessoas e organizações para resultados extraordinários. Então, acredito que quando a gente entende qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, a gente consegue fazer isso com amor, a gente consegue fazer isso com respeito às pessoas, a gente consegue sobreviver às adversidades e transformar e ajudar as pessoas a perceberem e se conectarem com o melhor que elas têm. Agora, para a gente terminar, eu queria que você me esclarecesse uma dúvida. Qual é a diferença entre coaching empresarial, coaching executivo e coaching de liderança? O coaching é um processo de alavancagem do desenvolvimento de pessoas e organizações. É um processo que valida essa potencialização. Quando esse processo acontece nas empresas, a gente chama de coaching empresarial. A empresa admite aquela filosofia de apoio, de orientação, de mediação para que as pessoas consigam atingir os seus melhores resultados a partir do seu potencial. Quando você desenvolve nas empresas com foco nas lideranças, você pode trabalhar a perspectiva do líder coach ou do coaching para líderes. E quando você abrange, além de líderes, autos executivos, quando você desenvolve empresários e empreendedores, você tem esse alcance da expectativa do coaching executivo. Além do mais, nós temos outras aplicações do coaching. Quem atua com uma orientação para a área financeira é um coach financeiro. Quem trabalha, por exemplo, a orientação de carreira é um coaching de carreira. Quem passa as orientações e direcionamento sobre a vida, sobre essa melhor expansão do reconhecimento das habilidades pessoais é um coach de vida. Então, a gente costuma dizer que a essência do processo de coaching é a mesma, que é fazer com que a gente saia do estado atual A para um estado desejado B. Por isso que a gente diz que o coaching não é consultoria, porque não dá respostas, não é terapia, porque não fica focando no passado. A gente ama e honra o passado, ressignifica, mas enxerga o nosso futuro. Além do mais, no coaching nós trabalhamos as perguntas poderosas. É o que faz sentido para você. E aí, aquilo que faz sentido para você, você vai reconhecendo pelo teu potencial, minimizando as interferências e maximizando suas potencialidades. É nesse sentido. Entenderam por que é um prazer conversar com ela. Para finalizar mesmo, de fato, a nossa conversa aqui, a nossa entrevista, eu queria saber quando é que começa a segunda turma da Escola de Empresários, onde e deixar aqui um, sei lá, um site, um contato para algum empresário que esteja ouvindo a gente agora assistindo, que entre em contato. Excelente. Nossa Escola de Empresários, segunda turma, inicia dias 23 e 24 de março. Nós vamos realizar aqui em Teresina. Você pode acompanhar todos os detalhes de inscrição, informações. Você pode se dirigir ao nosso escritório, na Estação Office, na Avenida Miguel Rosa, em frente à Estação do Metrô. Além disso, pode também nos seguir nas redes sociais, através do nosso Facebook, do Instagram, arroba Renata Lourdes Palestrante, que todo o nosso time estará à disposição para servir a cada um de vocês. Renata, mais uma vez, obrigado aqui por ter vindo aqui aos nossos estúdios. E muito obrigado pela entrevista e sucesso para a Escola de Empresários. Que coisa boa, sucesso para todos nós. Que você possa ser muito abençoado na sua jornada e todo esse time maravilhoso do nosso grupo que possa estar sempre aí, levando a excelência e a credibilidade para os nossos clientes, parceiros e para o nosso público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto